Olá! Você já teve aquela sensação de não saber muito bem qual o caminho seguir, o que escolher, o que fazer? Especialmente hoje em dia, quando se fala tanto em infinitas possibilidades? Eu sou a professora Vanessa, do Portal Desperta Luz, e há alguns meses atrás, eu me peguei nesse espaço, assim, né? Eu comecei a ter alguns desafios um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profundos, e eu comecei a buscar soluções para vencer esses desafios. E nessa busca por soluções, apareceram, de fato, diversas possibilidades. Eu acho muito interessante, porque uma vez eu vi, inclusive a Paula Gasparini falando sobre isso, sobre qual é a motivação para você fazer as escolhas que você faz, né? E isso sempre ficou, assim, muito marcado na minha memória. E um outro aspecto que ela sempre traz à tona é, será que você realmente não tem outras soluções, ou você não quer seguir as soluções que aparecem, né? Então esses são dois pontos que eu sempre trago na minha mente. Quando eu comecei a buscar, então, soluções para os desafios que eu precisava vencer, eu comecei a perceber que realmente eu tinha infinitas possibilidades, né? Quando nós estamos envolvidos em um problema, geralmente nós só vemos uma solução, uma ou duas soluções. A nossa mente, ela fica fechada, ela fica restrita àquelas soluções que já foram eficientes em algum momento da vida, certo? Então é como se o seu foco, ele só fosse em direção àquilo que já é conhecido. Mas nós já ouvimos diversas vezes, né? Que as mesmas escolhas levam aos mesmos resultados. Então se a minha mente está centrada, focada em soluções específicas, que eu já utilizei anteriormente, a minha chance de criar soluções novas e, portanto, melhores, diminui bastante, né? E aí eu comecei a ter essa percepção, porque as soluções que eu estava buscando não estavam dando certo, não estavam trazendo o resultado que eu gostaria que trouxessem. E aquilo começou a me deixar um pouco angustiada. Até que, conversando sobre isso com a minha filha, ela me falou, olha mãe, se não está dando certo, talvez é porque o caminho não seja esse. Quando ela falou isso, caiu uma grande ficha na minha mente, né? Porque eu sei disso, mas é que quando nós estamos envolvidos ali, envolvidos num problema, nós não conseguimos pensar direito, né? E eu comecei a refletir sobre aquilo que ela falou. Então eu fui pela outra linha de pensamento, que é o que eu não quero para mim nesse momento? Porque eu estava buscando soluções a partir da pergunta, né? O que eu quero, o que eu preciso fazer para resolver tal problema? O que eu preciso fazer para resolver tal solução? E aí começaram a aparecer diversas possibilidades, possibilidades viáveis. Mas eu não estava conseguindo me sentir confortável com as possibilidades que estavam aparecendo e algumas não estavam fluindo. Então eu parei um dia, centrei o meu pensamento e comecei a pensar assim, ok, o que eu não quero para mim, né? A partir das possibilidades que eu tenho, o que eu não quero? O que não é uma solução viável para mim? E aí eu comecei a refletir sobre aquilo que eu não queria, ao invés de refletir sobre aquilo que eu queria. E então eu comecei a filtrar as possibilidades que chegavam com base naquilo que eu não queria. Então para mim era muito claro aquilo que eu não queria enfrentar de novo. E eu estava tentando ir por esses caminhos daquilo que eu não queria. E aí as coisas não estavam realmente fluindo, porque eu estava indo contra a minha essência. Como é que você sabe, né? Que você pode falar assim, ah tá professora, tudo bem, mas como é que eu vou saber aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero? É a partir do sentimento. Então assim, você precisa ter uma conexão profunda com você mesmo para poder sentir se você tem um conforto ou um grande desconforto diante de uma situação. O que é difícil nessa questão do sentir? Às vezes, quando nós vamos em direção àquilo que nós não conhecemos, nós também sentimos um desconforto. Então como é que eu vou saber se aquele desconforto é porque é algo novo que eu não quero, que eu não estou acostumada e por isso o meu sistema está resistindo? Ou se aquele desconforto é porque aquela solução não é boa para mim, né? Então se você está indo em direção a algo que você já conhece, uma solução que você já usou, aquela solução não está fluindo e você está sentindo um desconforto em ir em direção a algo que é conhecido, possivelmente aquilo não é para você, certo? Um desconforto. É diferente de uma ansiedade que às vezes é natural e até gostosa, né? Mas assim, é como se o seu sistema estivesse emitindo um alerta, tipo não vai por aí, não vai por aí, não vai por aí. Você insiste em continuar indo? Esse é um desconforto que pode sinalizar que aquele não é um bom caminho, tá? Agora, se é um caminho novo que você não conhece, que é diferente, e você tem um leve desconforto, pode ser que seja só ansiedade pelo novo. Então esse é um aspecto. Bom, então voltando à minha linha de raciocínio. Quando eu criei clareza sobre aquilo que eu não queria, que eu não estava disposta a abrir mão naquele momento, então eu já eliminei uma série de possibilidades e oportunidades que eu estava buscando. Porque tudo aquilo que ia contra o que eu realmente não queria naquele momento já foi descartado. E isso já reduziu o leque de possibilidades, mas também reduziu muito a sensação de desconforto que eu estava trazendo. Porque eu estava, sabe, com a sensação de sufoco, de que você está afundando e não está conseguindo levantar, respirar, né? Isso já trouxe uma leveza bem grande, e com a leveza vem também a clareza mental. E aí eu comecei a avaliar as possibilidades que haviam sobrado, de forma a perceber aquilo que estava ao meu alcance, que eu podia fazer imediatamente para resolver então esses desafios, e conseguir manter aquilo do qual eu não queria abrir mão. E eu consegui realmente tomar decisões que foram bastante assertivas, e que me trouxeram ali uma solução que foi mais confortável internamente. Não foi confortável no sentido de que eu fiquei sentada sem fazer nada, e que as coisas se resolveram magicamente. Não foi assim. Eu precisei então me colocar em movimento, em direção àquelas escolhas que eu via como sendo viáveis, e que não me traziam tanto desconforto, e que não iam contra aquilo que eu não queria. E a partir então desse movimento, dessas ações, eu consegui ter o resultado desejável, desejável, e vencer então esses desafios. Entenderam? Então assim, se você tem desafios, e você está buscando possibilidades, mas existem possibilidades que são muito desconfortáveis, e que vão tirar coisas que você não está disposta a abrir mão, que você sente que vai contra você, sabe? Que sente que vai... É como se você se fechasse, assim. O sentimento de desconforto, eu vejo, que quando ele não está alinhado com o seu caminho, é como se você se fechasse, como se aquilo te apertasse, sabe? Então é preciso avaliar bastante se esse é o caminho. Mas se você sente uma sensação de relaxamento, de abertura, de que dá para ir adiante com aquilo, então possivelmente esse é o caminho. E quando você tem clareza sobre o que você não quer abrir mão, que você não está disposto, que você... Mesmo que você pague um preço alto, você não está disposto a abrir mão de determinados itens, fica mais fácil, então, ter clareza sobre quais caminhos estão disponíveis para você e são viáveis, sem que você machuque a sua própria essência. Eu espero ter ajudado. Lembrando que eu faço leituras com tarô para autoconsciência e tenho mais de 30 cursos online. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!